Olá, está começando o Em Questão, o novo programa da TV Campus que traz os principais assuntos discutidos na UFSM. E na estreia do programa eu tenho o prazer de conversar com o professor e economista Luiz Carlos Bresser Pereira. Ele atua na Fundação Getúlio Vargas e já assumiu cargos importantes como Ministro da Fazenda, Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado e Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. Professor, seja bem-vindo à TV Campus. É um prazer estar aqui em Santa Maria. Professor, qual a situação econômica do Brasil comparado a outras economias emergentes? Então, normalmente a gente compara o Brasil com os BRICS, ou seja, com os outros BRICS, ou seja, com a China, a Rússia e a Índia, que são também países grandes como o Brasil. E aí o nosso desempenho é muito ruim. Quer dizer, nós crescemos aproximadamente a metade da média desses países. Se pegar a China apenas, um terço. Quer dizer, então, tem havido crescimento no Brasil, sem dúvida, e tem havido o que é melhor. Houve uma distribuição de renda razoável, felizmente, desde a transição democrática. Mas, em termos de crescimento, nós continuamos a crescer muito modestamente. E como que os demais países, assim, enxergam esse crescimento do Brasil? Bem, os demais países aí não são esses BRICS. Os demais países agora são os países ricos. Os Estados Unidos, os países que investem aqui no Brasil, que têm as suas multinacionais aqui. Quer dizer, esses países dizem que nós somos o máximo, que nós somos o melhor dos BRICS, que nós somos isto e mais aquilo e mais aquilo outro. Por quê? Eles podem olhar a estatística, a coisa mais simples, e ver que a taxa de crescimento é insuficiente. A diferença é que nós tratamos esses países a pão de ló, as empresas desses países. E nós adotamos aqui uma taxa de câmbio sobreapreciada e uma taxa de juros alta, que impliquem grandes vantagens para esses países ricos, que podem exportar para cá muito facilmente, que ganham um monte de dinheiro na Bolsa, investindo no Brasil em títulos de especulativamente. Quer dizer, então, eu preferia não ser achado tão bom assim, porque não somos. É uma forma de eles nos enganarem e de nós nos auto-enganarmos. Professor, então, quando as empresas multinacionais vêm para cá, são oferecidos muitos incentivos para elas. E quando as empresas brasileiras querem expandir os seus negócios para outros países, como que funciona essa questão? Veja, isso é uma questão mais geral de até que ponto nós precisamos da poupança externa. Quer dizer, existe uma tese que é muito difundida entre os economistas, não só os economistas ortodoxos, mas também os economistas estruturalistas, que eu aprendi quando era jovem, de que existe nos países em desenvolvimento uma grande restrição externa, ou seja, uma grande falta de dólares. E, por isso, então, seria necessário que esses países recorressem à poupança externa, entrassem em déficit em conta corrente, e esse déficit fosse financiado por empréstimos ou por empresas multinacionais que investissem aqui. E eu estou convencido de que isso é um enorme erro. Eu montei toda uma teoria, toda uma crítica ao chamado crescimento com poupança externa, uma crítica à ideia de restrição externa, em que eu digo que você crescer com poupança externa, com déficit em conta corrente, a poupança externa não se soma à poupança interna e aumenta a taxa de investimento. É isso que eles supõem quando falam nisso. O que acontece é que quando entra o dinheiro aqui, isso aprecia a taxa de câmbio, e, ao apreciar a taxa de câmbio, os salários aumentam artificialmente, os salários aumentando, aumenta o consumo, aumentando o consumo interno, diminui a poupança interna, de forma que a poupança externa substitui a interna ao invés de somar a ela. E, então, o que nós temos é consumo artificialmente alto e endividamento externo, em vez de crescimento. Isso é uma coisa que não se sustenta. Se você pega um país como a China, a China tem enormes superávites em conta corrente. Ou seja, a China cresce com despoupança externa. Ela cresce financiando os outros. Por quê? Porque o fato de ela ter um superávit em conta corrente indica que a sua taxa de câmbio é competitiva. Quer dizer, aqui no Brasil também, dada a doença holandesa que nós temos, dado o fato de que nós temos recursos naturais muito abundantes que pressionam a taxa de câmbio para baixo, quer dizer, o Brasil só terá neutralizado a doença holandesa, só estará neutralizado essas entradas excessivas de capitais quando ele tiver um superávit em conta corrente. Então, quando é que o Brasil vai crescer muito depressa? Quando tiver entre 2% a 3% de superávit em conta corrente. É exatamente o inverso do que nos contam. O que a teoria econômica vulgar aí diz. E essas ideias são novas. É o que eu chamo a macroeconomia estruturalista do desenvolvimento. Isso está num livro chamado Macroeconomia da Estagnação e está num outro livro chamado Globalização e Competição. E eu estou escrevendo agora um terceiro livro, agora bem mais didático, mais sistemático, que vai chamar-se Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento e o Novo Desenvolvimentismo. Para você entender uma coisa em termos mais práticos, veja uma coisa. Quando eu escrevi esse livro Macroeconomia da Estagnação, ele foi publicado em 2007. Eu estava dizendo, olha, nós em 94 conseguimos estabilizar os preços depois de 15 anos de altíssima inflação. Foi uma maravilha. Foi um plano heterodoxo, nada a ver com as propostas do FMI, do Banco Mundial. Mas em seguida, quando nós imaginámos que íamos crescer muito, crescemos muito lentamente. Estamos semi-estagnados, quase estagnados. Crescemos a taxa de 2% ao ano, 2,5% no máximo. E com crises no meio. Crise de 98, crise de 2002. Aí, então, eu escrevi esse livro para explicar isso e expliquei que a causa fundamental era macroeconômica, ainda que pudesse haver outras, era fundamentalmente macroeconômica e era fundamentalmente uma taxa de juros muito alta e uma taxa de câmbio muito apreciada. E aí, quer dizer, mais tarde, depois eu inventei uma coisa engraçada que é para explicar qual é a importância da taxa de câmbio no crescimento econômico. É que a taxa de câmbio é como um interruptor de luz. Quer dizer, o interruptor liga e desliga a luz. A taxa de câmbio liga e desliga as empresas nacionais competentes do mercado externo. Quando a taxa de câmbio está sobrepreciada, ela desliga as empresas competentes, elas não podem mais exportar. E o que é pior? Depois de algum tempo, elas sofrem concorrência de empresas menos eficientes lá de fora que querem vender aqui a um preço mais barato que ela, por causa do câmbio. Então, isso é uma coisa muito ruim. Bom, mas aí aconteceu uma coisa engraçada. Eu publico o livro. No ano que estava sendo publicado o livro, a taxa de crescimento do Brasil aumentou. Foi o governo Lula, especialmente o segundo governo Lula, em que a taxa de crescimento dobrou praticamente em relação aos anos anteriores. Aí vieram as pessoas e disseram, então o Brasil retomou o desenvolvimento. Ninguém vem me dizer se você estava errado na sua análise, mas acontece que o Lula não tinha resolvido nem o problema do juro, nem o problema do câmbio. Então, como que ele teve esse crescimento? Então, como é que ele cresceu? Ele cresceu por duas coisas que se juntaram e que foram ótimas, quer dizer, mas que não se repetem, são muito particulares. Uma foi o aumento do preço internacional das commodities que o Brasil exporta. Esse aumento foi enorme, o que fez que o Brasil, em poucos anos, triplicasse a sua exportação em dólares, enquanto um continuava praticamente a mesma. Então, foi um presente do céu. Isso permitia, e foi de outro lado, então isso foi de um lado, isso então nos beneficiou muito. E a segunda coisa foi que o Lula, para compensar a perda da exportação, que o câmbio apreciava cada vez mais no seu governo, ele aumentou o salário mínimo, ele aumentou a Bolsa Família, e com essas medidas distributivas, criou o mercado interno, de forma que as empresas industriais que estavam perdendo o mercado externo, estavam compensatoriamente ganhando o mercado interno. E aí diziam alguns economistas, tanto estruturalistas, velhos estruturalistas, como que são mais meus amigos, quanto os ortodoxos. Está vendo? A solução é deixar o câmbio como está. Quer dizer, o importante é desenvolver o mercado interno. Polícia. Porque esse mercado interno que cresceu nesses anos, agora está sendo suprido pelas importações. Porque as importações industriais demoram um pouco de tempo para virem. Mas, depois de algum tempo vem, porque demora, porque você precisa de marca, canais de distribuição, assistência técnica, várias coisas que não é como uma comodice que você rapidamente passa a importar ou exportar. Resultado. Aquele mercado interno que foi criado pela política distributiva adequada que o Lula fez, agora está sendo transferido para as empresas, não para as empresas multinacionais, para os exportadores lá de fora. Estamos, quer dizer, o mercado interno ficou para os outros e não para nós. O resultado é que o Brasil voltou a crescer baixo, pouco. Cresceu pouco ano passado, acho que vai crescer esse ano. A taxa de investimento não está crescendo. Cresceu um pouquinho em relação ao passado, mas está em 19%, nós devíamos estar em 25%, estava em 17% antes do PIB. De forma que, eu creio que a tese fundamental do meu livro continua perfeitamente válida. O problema todo é nós termos coragem de enfrentar uma coisa que não é fácil fazer, não estou dizendo que seja assim, eu acho que a presidente Dilma está fazendo em termos cautelosos o que ela pode. Mas, o fato concreto é que ela não está tendo condições para enfrentar o problema de um câmbio muito apreciado e de uma taxa de juros muito alta. E o Brasil, assim, ele tem infraestrutura e mão de obra até qualificada para receber essas grandes empresas multinacionais? Não, eu não quero receber empresa multinacional. Você está vendo? Você está indo. Mas, eu quero que as empresas nacionais venham. E aí, a pergunta que você faz é importante. Tem infraestrutura? Nunca teve a infraestrutura boa. Nos anos 90, se entendeu que a infraestrutura podia perfeitamente ser feita também pelo setor privado. Tudo podia ser privatizado. Então, se abandonou o assunto. Depois que foi retomado, isso foi retomado com o PAC. Com o PAC, agora está se fazendo. Nós estamos perdendo um pouco esse atraso. Agora, o problema da infraestrutura não é um problema fundamental do Brasil. Quanto à mão de obra, nós temos sim. Quer dizer, claro que é típico de países como o Brasil você ter uma mão de obra razoavelmente qualificada, desempregada. Quer dizer, o mal empregado. Ser empregado em atividades que estão aquém das suas potencialidades. Quer dizer, por quê? Porque o que é fundamental numa economia é que haja investimento. Para haver investimento, é preciso que haja expectativas de lucro. Para haver expectativas de lucro, é preciso que haja demanda. Quer dizer, demanda interna e demanda externa. E nós estamos tirando tanto a demanda interna quanto a externa. A demanda externa e tudo isso por causa do câmbio. Então, você veja. Agora, depois que essa crise rompeu, eu estou falando sobre taxa de câmbio há 10 anos. Eu fiquei conhecido como o homem da taxa de câmbio. Mas a graça... Quer dizer, e os economistas estrangeiros, e as aulas que eles dão nos seus PHDs lá nos Estados Unidos, etc. Câmbio é uma coisa que eles não gostam nada. Só discutem um pouco em macroeconomia e nada mais. Mas o fato concreto, que depois da crise, o que fez os Estados Unidos? Começou uma guerra cambial. Para baixar, para desvalorizar o dólar. Porque o dólar, quer dizer, é a forma de eles saírem da crise. Claro que os chineses não deixaram. Fixaram o yuan no dólar. Agora os brasileiros deixaram. E está essa maravilha. Então, a gente tem que se defender. Quer dizer, esse mundo global é um mundo de competição. E nessa competição, então, cada um tem que cuidar de si próprio. É um mundo de competição.